O negócio é o seguinte, 19h20, quem são os melhores jornalistas gaúchos do Rio Grande do Sul e até fora dele que falam de futebol? Pra quem não sabe, Thayer Lish é um vídeo super divertido e informativo que a gente categoriza uma espécie de jogo e comenta rapidamente sobre cada jornalista. E é o que nós vamos fazer aqui no canal Colorado Hater. Então, roda a vinheta! Opa! Eu sou o Jay Melson e esse é o canal Colorado Hater. Pessoal, vamos fazer uma Thayer Lish então dos principais jornalistas gaúchos, lembrando que eu como um Colorado que morei em São Paulo há muitos anos, voltei para o Rio Grande do Sul agora, eu acompanhei vários jornalistas e pode ser que um que outro do seu preferido não esteja aqui na Thayer Lish. Você pode fazer sua própria Thayer Lish, tá pessoal? Isso aqui é a minha opinião, são jornalistas que eu acompanho e agora vamos categorizá-los na Thayer Lish aqui do Colorado Hater, apresentando aqui as categorias, tá? Tem uma categoria ruim, padrão, bom, louco e mestre. Então, vamos agora categorizar cada jornalista de futebol aqui do Rio Grande do Sul. Começando pela Renata Fan. Cara, o que falar da Renata Fan, né? A Renata Fan é a principal embaixatriz do Internacional no Brasil. Eu moro em São Paulo, eu via ela todo dia lá e eu posso te falar com certeza, cara, não tem uma Colorado que defenda mais o Internacional para o resto do Brasil do que a Renata Fan, que é o principal marketing da equipe que cria colorados no Brasil todo, não é só aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no meu canal, por exemplo, cara, tem pessoal aí do Flamengo, do Vasco, do Náutico, muita gente de todo o Brasil. Agora imagina a Renata Fan que tem um alcance nacional em rede nacional. Então, com certeza a Renata Fan aqui eu vou categorizar como mestre, porque ela tá há muitos anos defendendo o Inter e representa a gente lá na imprensa do centro do país, beleza? Próximo aqui a categorizar é o Leonardo Meneghetti. Cara, o que falar do Leonardo Meneghetti, né, pessoal? Cara, eu quando tava jogando no Inter, nas categorias de base, todo dia antes de ir pro treino, eu vi o Leonardo Meneghetti lá comentando sobre os jogos do Internacional, lá na Guaíba, quando ele tava naquela época lá na TV Guaíba, e cara, não tem o que comentar, esse cara é um monstro da imprensa, assim, nacional, né, porque ele trabalhou fora do Rio Grande do Sul também, ele é reconhecido em São Paulo pela Band, ele tem uma carreira de mais de 30 anos aqui, então o cara, com certeza, é um mestre aqui na imprensa gaúcha de futebol, de esportes em si. Próximo, JB, né, o famoso JB Filho. Cara, o JB Filho é um cara que chegou pra revolucionar a comunicação dos jornalistas de futebol do Rio Grande do Sul, porque ele foi o grande tutor, o grande padrinho que levou essa galera aí da imprensa tradicional pro YouTube e tá sendo uma parceria de sucesso tremenda, cara, com muito alcance, e o JB Filho, como ele é um jovem, né, de uma geração que veio da informática, junto comigo, né, cara, que a gente trouxe pro YouTube essa comunicação do futebol que não tinha antes, tá ligado? Então o JB Filho é o cara que, com certeza, foi muito importante pra essa grande transformação que tá acontecendo no futebol brasileiro, no que tá de comunicação, cara. Então, o JB Filho eu vou colocar aqui não como mestre, por causa da idade dele, que é pouca, tá? Ele tem muita cancha aí pra ganhar, o seu canal tá bombando e tal, o YouTube. Eu vou colocar como um bom jornalista aí nessa tire-list, beleza? Vamos pro próximo, então. Aqui você vê dois ícones parecidos, né, iguais, na verdade, porque é o seguinte, vamos falar primeiro do Matheus Dávila. Matheus Dávila faz parte do canal A Dupla, né, e é um jornalista da Bandeirantes, que é gremista, e ele tem opiniões muito concisas, tem uma direção perfeita, é um cara que eu me espelho bastante, né, é uma narratória dele, ele tem uma comunicação muito abrangente, assim, e ética em respeito do Grêmio, e, cara, é um jornalista que tem muito a crescer. Eu vou colocar ele como padrão, porque justamente ele tá começando a ganhar mais imagem, mas falta um pouco de personalidade pra ele, eu acho que ele precisa evoluir nesse aspecto, porque ele tá muito padrãozinho, jornalista normal, sabe? Eu acho que precisa ser um pouco mais louco, precisa mais ousar, então eu vou colocar ele como padrão, mas com certeza ele pode subir para bom, tranquilamente, cara. Vamos pro próximo, que é o companheiro dele, tá? Que é o Tiger Junkie, esse sim, cara, é uma grande revelação do jornalismo no Rio Grande do Sul, ele começou como um repórter, assim, tipo, depois ele foi de âncora auxiliar do Donos da Bola, e o cara tem personalidade, já gravou até vídeo sem camisa, né, que é uma coisa que quebra protocolos dos jornalistas do Rio Grande do Sul, né, que querem ser seriões, né, e tudo, aquela coisa séria. Cara, eu acho que tem que quebrar isso daí mesmo, tem que dobrar informalidade, tem que falar com a galera, porque o público, cara, tá no YouTube, tá na internet, não tá assistindo TV mais, você vê que é muito raro uma pessoa de 20 anos de idade hoje ligar a televisão para assistir qualquer coisa. Então, estar no YouTube, estar no Twitter, no Instagram, no TikTok é fundamental, e o Tiger tá entrando nessa linguagem também, cara. Então, eu vou colocar ele aqui como um bom jornalista, e tá uma categoria aí, acima, subindo e ganhando destaque, beleza? O próximo jornalista que eu vou comentar aqui é esse cara aqui da RBS, que é muito famoso, ó, de anos, que é o Maurício Saraiva, né. O Maurício Saraiva, ele é muito famoso, participou de diversas transmissões nacionais, com o Gabão Bueno e tudo, é um jornalista de cancha, com uma carreira gigantesca, ele é um dos mais famosos do Rio Grande do Sul, né. Mas, cara, justamente isso que pega pra mim, tá ligado? Eu acho que o Saraiva, ele tá muito, sabe, ano passado, e ele tá começando a ficar muito, eu não sei se vocês concordam, mas muito mimimi demais, problematizando coisas que são simples, tá ligado? Então, ele começa a irritar um pouco nesse aspecto, e esse negócio de, ah, eu sei da Globo, não tem canal no YouTube, quer ficar isolado na mídia tradicional, cara, a mídia tradicional já era, velho, já era, isso não tá no YouTube, meu filho, tu tá ficando pra trás, velho, tem que falar com o povo, parar de ser elitista, ficar na sua rede social, na sua bolha, cara. Eu acho que isso aqui tá um pouco me irritando nesse aspecto do Maurício Saraiva, e por isso que eu vou colocar, como hoje, um jornalista ruim, porque ele problematiza muito demais questões que não tem que problematizar, e, cara, na boa, tá perdendo ponto demais com o público em geral, entendeu? O próximo jornalista aqui é o Vaguinha, cara, eu gosto muito do Vaguinha, porque o Vaguinha, além de ter uma narratória perfeita, ele foi acusado recentemente de dar uma barrigada, né, digamos assim, né, que é, tipo, dar uma notícia que não é verdade, que não tinha certeza, aí deu como notícia e tal. Cara, eu acho que, assim, quando a pessoa erra, os mil acertos que ela faz, todo mundo esquece. Aí, quando acontece um erro, o pessoal vai lá cutucar a ferida de um erro, cara. Então, eu acho que o Vaguinha, cara, é um jornalista excelente, uma comunicação muito boa, ele foi pra esse mundo do empreendedorismo, né, então isso mostra a personalidade pra ele, ele quer ter o seu veículo próprio, não quer ser dependente lá da band, dos donos da bola, ele quer seguir o seu próprio caminho, e eu admiro isso demais, cara, nele, cara. Então, eu vou colocar ele como mestre, porque o cara, além de ter uma cancha muito grande, é o cara que chegou aí pra despontar, pra ser dono do seu próprio nariz, assim como o Baldasso, beleza? Próximo aqui, o Pedro Ernesto, cara, Pedro Ernesto Dernadinho, quem vai se lembrar aí da narração lá na Libertadores, do Rafael Sobbs, né, o gol lá no São Paulo, que eliminou o São Paulo, né, o Muitre foi campeão da Libertadores naquele ano. A esquerda Fabão saiu na marcação, peca em outra bola, levantou pro Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou pro Sobbs, atirou o gol! Gol! É demais! É demais! É demais! 16 minutos e etapa complementar, o Inter liquido São Paulo, o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela, o Inter humilho campeão do mundo! É, naquela narração dele foi inesquecível, fora várias narrações do Grenal, do 5x1. Cara, eu escuto esse cara desde que eu era criança, e justamente ele é um monstro do jornalismo esportivo gaúcho. Com certeza, mestre também. Próximo! Vamos pro Akiama, esse cara aqui, velho, esse cara é fora de cérebro. O Duda Garbi, é um cara que eu confesso que eu tava em São Paulo, eu não acompanhava muito ali na Atlântida, tá, no pretinho básico lá e tudo, mas eu vi que ele começou a destacar no YouTube com um podcast excelente, o que é uma espécie que não é podcast, na verdade, né? Tipo, é uma conversa em pé, comendo churrasco, sem fones de ouvido, assim, livre, sabe? Como se fosse uma conversa de amigos comendo um churras, cara. Então, é um formato, assim, novo no YouTube, é um talk show com churrasco, e com certeza esse cara vai explodir muito, vai chegar a um milhão de inscritos, porque ele aborda, assim, tipo, uma macro, uma macrovisão do futebol, do esporte, e o cara, eu tenho certeza que ele tem tudo pra bombar a nível nacional no YouTube, cara. Então, esse cara, eu não vou dizer que ele é mestre, porque ele tem também, relativamente, ele é jovem, tá ganhando experiência, tá crescendo, tá numa boa fase, mas eu vou colocar ele como bom, um bom jornalista, tá bom? O próximo aqui a comentar vai ser o Ribeiro Neto, tá, pessoal? Ribeiro Neto, pra quem não sabe, é um jornalista que também eu acompanhei desde a época lá da Aguaíba, desde quando eu ia pros treinos do Inter jogar, eu tava acompanhando ele, e esse cara, assim, tem muita gente que não gosta dele, cara, mas eu vou dizer uma coisa, Ribeiro Neto, pessoal, é um personagem, pessoal, é um personagem do Contra, o cara faz o papel, claramente, de ser do Contra, e assim, ele faz, tipo, um show na TV, tem que ter um cara do Contra, né, você vai ter um debate, já teve um debate que todo mundo não concorda? Fica uma coisa, fica a militância, então, esse cara discorda pra caramba, ele é o contraponto do programa, é o, tipo, eu vou dizer, é a veia humorística do programa, sem querer ser humorista, né, porque ele fala os negócios, assim, do Contra, e, sabe, é 880. Próximo aqui, César Cidade Dias, cara, eu gosto muito do César, tá, ele é gremista, mas não tem nada a ver, eu não sou clubista, sou um cara realista, sou um colgado realista, que conversa com gremistas, tem amizade, sem problema algum com gremistas, e esse cara, ele tem muito respeito pelo Internacional, isso eu admiro, não é um cara corneteiro, é um cara conciso, é um cara que tem experiência, tem cancha, já foi dirigente, trabalhou com futebol, é um cara que, com certeza, pela sua experiência, é um grande mestre aqui, do jornalismo gaúcho, beleza? O próximo, Farido, ou Farid, né, o Farid Germano Filho, cara, esse cara é um repórter, tradicionalíssimo, da imprensa gaúcha, né, ele recentemente, ficou muito famoso, por virar meme, no caso do Grêmio Rebaixado, ele dando seus hate, rage lá, no canal, falou que ia tomar gímen, não sei o que, isso chamou a atenção, da imprensa lá, carioca, de São Paulo e tal, eu digo, os youtubers, lá no centro do país, e eu volto a utilizar isso, pessoal, tem que quebrar, essa coisa de jornalismo, jornalismo sério, que não sei o que, que eu tenho uma carreira zelar, velho, quanto mais descontraído, e tem bons argumentos, cara, não tem problema algum, é o que o público gosta, é o que a nova geração gosta, ninguém quer ver um cara chato, que fica falando de falar monótona, técnico, ah, isso aqui, o futebol, o time da Síria, beija brilha, não, o pessoal quer artista, como jornalista de futebol, tá ligado, eles querem mais, um jornalista que saiba se comunicar com o povo, faça memes, tenha graça, porque isso é popular, isso faz o vídeo ficar divertido, isso aumenta a popularidade do futebol, que tá precisando tanto de jovens, que tão jogando de jogo em casa, esportes e tal, e não gostam de futebol mais, cara, na minha época, eu saía na esquina, no final de semana, tinha campo de futebol lotado, gente jogando, eu não vejo mais ninguém jogando, isso é culpa também, não só da internet, nem de outras coisas, mas também, porque os jornalistas começaram a ficar engessados, e agora eles acordaram pra vida, que tem que ser reverente, cara, e o Farid, com certeza, é uma peça fundamental pra essa mudança, então o Farid vai ir pros loucos também, beleza? Próximo então, Guerrinha, cara, eu quis falar do Guerrinho, cara, o Guerrinho, na minha opinião, na minha visão, é o jornalista mais sincero, e politicamente incorreto, que tá na atualidade, em exercício, um cara que não tem medo de falar o que pensa, e é justamente nele que eu me inspiro, nesse canal também, cara, eu sou um cara, como eu falei, não sou jornalista, não tem rabo preso com fonte, você viu, é a Band aí, o jornalista da Band, se queimando com os dirigentes internacionais, porque, se queimando entre aspas, eu acho errado os dirigentes, aí o Paulo Brax, o Papaléu, ficarem bloqueando o cara no WhatsApp, mandando entrevista com a Band, mas velho, essa é a vida do jornalista tradicional, se tu se queimar, fechar uma porta, já era, eu como torcedor, sou livre pra falar o que eu quiser, eu não tenho rabo preso com ninguém, e eu acho que o Guerrinha, cara, é um cara que na RBS, é fora da curva, tá ligado? Então, com certeza o Guerrinho é um mestre, da empresa gaúcha, beleza? E o próximo que eu vou falar aqui, que é o último, é o Baldasso, o Fabiano Baldasso, que era um repórter, que eu acompanhava muito, esse cara aqui, ele foi também, um divisor de águas, pra internet, tipo, jornalismo gaúcho, tinha a era, jornalismo gaúcho tradicional, aí o Baldasso veio, fez a divisória, que nem o Moisés, no mar, dividiu o mar no meio, e aí tem a era, antes do Baldasso, a era depois do Baldasso, Baldasso é louco, não colocar aquela cadeira de louco, porque ele é irreverente, ele seguiu o seu próprio caminho, assim como o Vaguinha quer seguir agora, ele é uma figura da internet, é um dos principais influenciadores do Inter, quer você goste ou não, ele é um dos embaixadores do Internacional, ele tem muita influência na diretoria do Inter, ele tem muita influência nas decisões, que a diretoria e o conselho de liberativo toma, ajuda a tomar, vota, então o Baldasso com certeza, é um louco, que faz parte dessa grande revolução, da mídia esportiva no Rio Grande do Sul, beleza? Se gostou do vídeo, se inscreve, porque aqui não tem politicamente correto, vamos falar do Inter e tracar pau quando precisar, beleza pessoal? Até o próximo vídeo, um grande abraço, falou.